O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nesta sexta-feira na Casa Branca a chanceler alemã Angela Merkel. O encontro é focado em temas sensíveis como as tensões comerciais e o futuro do acordo nuclear assinado com o Irã em 2015. Trump saudou Merkel como uma mulher extraordinária e disse que os dois governos trabalham em diferentes assuntos. A agenda inclui pelo menos dois temas de extrema sensibilidade. O primeiro se refere às crescentes tensões comerciais entre Washington e Berlim. Em março, o governo americano impôs pesadas tarifas à importação de aço e alumínio, mas adotou uma isenção temporária aos países da União Europeia. O segundo ponto crítico da agenda é o acordo assinado por Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, China e Rússia com o Irã para acabar com seu programa nuclear. Trump demonstra sua inclinação a deixar o acordo, um passo que os demais países signatários criticam. Merkel afirmou que o acordo foi um primeiro passo para desacelerar e verificar o programa nuclear iraniano, mas que é insuficiente. Esta semana, Trump e o presidente Emmanuel Macron falaram de um novo acordo com o Irã para complementar o pacto de 2015. Rússia e Irã descartaram a ideia imediatamente. So, we'll be having discussions on... So, we'll be having discussions on... ... ...